Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do AIDENTO. Eu sou o Jato e sejam muito bem-vindos para esse vídeo aqui para lá de especial, que é para comemorar os nossos 10 anos de lançamento. Você acredita que já faz 10 anos que a gente tá pelejando, tá insistindo, tá batalhando aqui no YouTube, nesse canal? Eu tô passada, chocada! Se liga só em todas as aberturas que a gente já teve ao longo desse período. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Há exatamente 10 anos, no dia 17 de janeiro de 2014, ia ao ar esse vídeo dos X-Men. E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre X-Men é dias de um futuro esquecido, elenco, história do filme e curiosidades. O filme estreia vive e estreia demais nos leios do Brasil. AIDENTO É um vídeo bem tímido, trazia quatro caras que não faziam a menor ideia do que estavam falando, de como se comportar, de como agir, do que fazer. Mas a gente foi lá e fez. Olha só, irmão, um trechinho. Já me ama o Júnior. Sim. Já me ama o Júnior. 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 Aquele Júnior. É Júnior. Tem várias adaptações, várias coisas que não condizem com a revista que a gente conhece, que foi lançada em 1981. Olha, eu confesso que naquele ano, naquele dia específico, nenhum de nós tinha menor noção do que fazer na frente da câmera. Não sabia como falar, como se comportar, como agir. A gente tinha um roteiro, tinha um texto para seguir, mas teve que se virar. Cada um teve que dar o seu jeito e juntos a gente encontrou a melhor forma de produzir esse vídeo. Tá ruim? Tá. Mas tá bom? E olha, eu pessoalmente apanhei muito ao longo dos anos e continuo apanhando porque sou eu quem edito os vídeos do aí dentro. Então eu tenho sempre que estar aprendendo novas técnicas, novos recursos, novos programas, porque acredite você ou não, sou eu quem edita os vídeos até hoje. É o pá do pum, macho! O pô de fora do rap. Você enxerga a cara! Pronto! Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Infância? Infância me lembra desenho. Isso! Vamos falar sobre desenho! Fazer um canal crescer aqui no YouTube não é um caminho fácil, viu? Não é só ficar aqui na frente da câmera, falar um monte de baboseira, não. Não é isso que vai fazer o seu canal crescer. Claro que tem alguns conteúdos por aí que o pessoal até consegue, quando são conteúdos mais apelativos, chamativos, exagerados. Mas o Aí Dentro sempre seguiu uma linha desde o seu surgimento. E a gente procura acompanhar essa linha, por mais que traga algumas novidades, mas é sempre naquele mesmo caminho. A ideia sempre foi trazer conteúdo nerd, conteúdo geek. E ao longo dos anos a gente passou a trazer conteúdos inéditos no YouTube Brasil e principalmente materiais inéditos, como o próprio Tiger Sharks. Você lembra que a gente trouxe o conteúdo para cá, legendou e entregou para vocês aqui no canal? E o pior, macho, é que tem canal grande aqui no YouTube que tem a cara de pau de copiar canais pequenos, como o Aí Dentro ainda é. De que forma? Copiando conteúdo, fazendo conteúdo ali muito parecido, copiando tubinails ou a capa do vídeo. E ainda pior, pegando trechos como o dos Tiger Sharks para falar sobre o desenho e colocar o filme lá, com a nossa legenda, sem dar os créditos. Então, muito difícil o cara trabalhar desse jeito. Lá no início, em 2013, quando surgiu a ideia, quando nós quatro criamos o canal, a ideia era criar um canal de resenhas para falar de filmes, séries, desenhos animados, coisas do passado. O tempo passou. Dos quatro, ficaram três. Dos três, ficaram dois. E agora só sobrou eu. Até vieram outros depois para tentar conseguir um espaço aqui no canal para ajudar, para contribuir. Mas, infelizmente, acabou não dando certo. E durante esse período, nós também tivemos a triste partida de um dos fundadores do Aí Dentro, nosso amigo Berg. Esse vídeo é para você, viu, meu camarada? E olha que lá no começo, a gente fez muita diferença, porque a gente conseguiu romper a barreira das quatro paredes, indo a eventos locais para prestigiar a cultura local. Inclusive, em um desses eventos, eu tive a honra de poder entrevistar, ali com exclusividade, o professor Geraldo Jesuíno, que foi o fundador da Oficina de Quadrinhos da UFC, aqui de Fortaleza. Eu vou deixar o card aí para vocês assistirem a entrevista, que é muito boa. É sensacional tudo o que a gente aprende com a conversa com ele. A oficina de quadrinhos, cara, talvez tenha sido o projeto mais improvável dos Comunicações. Em todos esses eventos, eu sempre fui muito bem recebido por pessoas que pude ter o prazer de conhecer, inclusive por falar em pessoas importantes que eu tive o prazer de conhecer. Se liga nesses dois recadinhos aqui a seguir. Olá Jackson, tudo bem? Aqui Daniel Brandão, quadrinista, professor de desenho, professor de quadrinhos, ilustrador, fundador do estúdio Daniel Brandão. Eu venho aqui lhe parabenizar pelos 10 anos do canal Aí Dentro, um canal de divulgação, de apoio à cultura cearense em geral, mas especificamente a nós quadrinistas, ilustradores aqui do estado. Diversas vezes a gente se encontrou em eventos, a gente pôde conversar, a gente pôde gravar vídeos em entrevistas e sempre foi um grande prazer para poder lhe encontrar e trocar ideias e experiências com você. Eu espero que o canal Aí Dentro tenha uma longa vida e pelo menos daqui a mais 10 anos eu volte aqui para poder dar os parabéns novamente. Então força aí, continue esse trabalho de guerrilha muito bem feito que você faz. Valeu, parabéns! Olá, meu nome é Geraldo Borges, sou co-criador de O Último Detetive, publicação da Conde aí no Brasil, co-criador do No One, publicado pela Image Comics nos Estados Unidos e atualmente estou desenhando os Thunderbolts para a Marvel e Dick Tracy para a Match Cave, que vai sair próximo ano. Bom, estou por aqui na verdade para dar meus parabéns ao meu amigo Jackson e a todos os amigos que fazem parte do canal Aí Dentro. Parabéns pelo grande trabalho que vocês fazem na divulgação das HQs e da cultura pop em geral. E o fazem de uma forma muito divertida, tipicamente cearense, uma coisa bem da nossa terra, cobrindo eventos, lançamentos, fazendo entrevistas com um tempero bem nordestino. Eu, particularmente, participei de alguns episódios do canal, um deles em particular na Gibiteca de Fortaleza, no qual eu fui entrevistado e eu tive a boa sorte de estar ao lado do meu pai naquela oportunidade. O que mais eu posso dizer? Vida longa e próspera ao Aí Dentro! E ao longo dos anos, já passei por muitas situações difíceis no Aí Dentro, como, por exemplo, estar gravando e a bateria, a bateria da câmera acabar. Ou então estar gravando e a câmera dá problema e só grava o áudio. A câmera dá problema e só grava metade e eu não sabia. Ou também de gravar e a pessoa depois apagar o cartão de memória e perder tudo. Gravações incompletas, gravações em locais apertados, as pressas para não perder um bom momento, para poder aproveitar os bons momentos, mas também eu já perdi muitas oportunidades. E só tenho muito a agradecer a todo mundo que já passou por aqui. A companhia, a participação de vocês foi importante, de verdade. Muito obrigado! Porém, para a gente continuar aqui, é preciso de suporte, é preciso de apoio. A partir de agora, eu estou lançando o Apoia-se do Aí Dentro. Para você que curte, você que acompanha, que já é inscrito aqui no canal há algum tempo, possa de alguma forma contribuir para que assim a gente possa trocar equipamentos, os vídeos, ampliar as instalações, os espaços, melhorar a qualidade dos vídeos e produzir muito mais vídeos para vocês. Então, já aproveita também esse momento, se você quiser assistir esse vídeo, se você gosta do canal, curte aqui o vídeo, compartilhe, deixe um comentário aí do que ele se acha, uma palavra, uma mensagem para esses 10 anos aqui para mim, tá bom? E se inscreve no canal, porque não é possível que você tenha chegado até aqui nesses 10 anos e ainda não seja inscrito, pelo amor de Deus, né meu filho? Dê esse presente aí, se inscreva aqui no canal, tá? Ajuda aí a gente a alcançar a meta dos 10K, ajuda! E lembra, Apoia-se, também teremos a partir de agora a nossa chave Pix, para que você possa também contribuir com qualquer valor que seja, com o que você acha que é possível, com o que você pode contribuir e claro, nós vamos sempre estar colocando os agradecimentos de quem contribuir nos vídeos aqui do canal. Bom, o vídeo está chegando ao final, eu gostaria muito que ele tivesse sido mais longo, mais emotivo, com mais conteúdo, mas eu acho que o que eu queria passar para vocês nesses 10 anos era isso. Primeiramente, um muito obrigado para todos vocês, para cada um de vocês que acompanha o canal, para cada um de vocês que é inscrito aqui no canal, para você que chegou até aqui ao final desse vídeo, muito obrigado de coração, o link do Apoia-se e do Pix vão estar na descrição e vão estar sempre aparecendo durante os próximos vídeos. Agradeço de verdade a cada um de vocês, espero poder continuar vendo vocês pelos próximos 10 anos e mais além e ajuda a gente a bater a primeira meta do canal aí que é os 10K. Apoia-se é um grande defeito, cara, isso é um grande defeito da pessoa dele. Obrigado, valeu, curta o nosso vídeo. Acabar assim? Não? Quer acabar com isso? Não. 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 O cara acabar assim, a bola. Vamos trazer a nossa pudéria. Óbvio, tem isso aqui. Beleza, galera, valeu. Um abraço a todos. Curta aí o vídeo e nós somos o... A ideia! Tchau, tchau.